Um ponto, já jogou nesta ronda, ganhou a audiência por 4-1, que não tem sido apelativa. Claro que do outro lado está um dos grandes jogadores italianos para o Mundial, Lassebila. Na baliza depois Andréa Conte, Moussac, Romagnoli, Lacksalto na defesa, Biglia, Kessy e Lucas Paquetá. O Kievo joga com Sorrentino na baliza, De Pauli, Bani, Barba e Andréoli na defesa. Fora de casa, Luca Paireto apita, começa a jogar, se transmite a Sport TV. Bola a Jaco. Tentar ganhar Giaccherini. Vai sair o cruzamento, pode ser perigoso. E assim outra vez, ganhar a linha de fundo, cruzamento para o corte de Pauli. Substitui-se, Kelotto, ilusão grave, não joga mais até ao final da temporada. Stepinski ainda mede Giorini a ganhar, vai para o rebate, não acerta na baliza. Primeiro momento de ataque lá, algum perigo, foi para o Kievo. Muito bem, Bani. Este central. Bola a sobrar já para Lucas Paquetá, o bem jogador. Bem, Stepinski. Corte. Bola para Moussac. Fasta Conte. Passa já a sair, a ganhar Piatek. Bem o Polaco a distribuir para Ksuzo, para Samu. Boa exceção. Já por exemplo por de Pauli. Bem, o lateral direito no corte. A jogar com Kessi. Ainda Suzo, adensou o pé esquerdo. Cruzamento a sair, Samu, Castilheiro. Mete Giorini, muito recuado. Aqui falta de Laxalte. Falta sobre Chiacchiarini. Mas da Arona. Diateca ganhar. Deixar ainda para Andreia Conte. Está em dificuldades. A descobrir, já Kessi, muito forte fisicamente. O rebate não acerta na baliza. Que arrancada de Kessi. Passo para Samu. Bom passo. Bem, Samu, rodar. Entrar bem no jogo. Samu, ganha o livre. Diz-se a cometer. Aqui está Suzo. O cruzamento a ser cabecemento. Sai a figura. Barba. Giorini. Tenta meter em Federico Barba. Finto. Cruzamento do Anaruma. Excelente. Colocar em Giacchiarini. Tentava colocar em Medi Giorini. É a falta. Falta sobre o Giacchiarini. Andréola esteve lá. Aliás foi Bani. Samu cumpri cruzamento para o corte de Andréola. Vai em Samu a querer acelerar. Mas Diussi. Muito bem foi lá. Faz falta. Uma falta inteligente. Logo no meio-câmbio adversário. E aí está o Espanhol. A espaço. Lucas Paquetá para o corte. E há falta. Há falta. Leris. Trocando bola o AC Milan. Bem dentro do meio-câmbio adversário. Só livre. Perigoso. Atenção. Pé esquerdo de Suze. Pé direito de Biglia. Biglia. E o golo. Está feito o primeiro. Um golaço. O AC Milan marca. Livre direto. Sensacional execução. Do internacional argentino. Lucas Biglia. Aí está. Marca o seu segundo golo neste campeonato. Fantástico o trabalho. Biglia. Lucas Paquetá. Passaria para Samu. Muito bom. Lucas Biglia marcou a Pup. Bola sobra aqui para o remato. Leris a tirar ao lado. O Kievo. Ameaça o francês Leris. Diz-se. Leris. Cruzamento. A sair. Cabeciamente. E o golo. Marca o Kievo. Surpresa na Liga Italiana. Chega a igualdade. Etemai. Perparina Etemai. De cabeça. Marca. 1,75m. Mas o suficiente para o golo. E até Baia marcar. A estrear-se nesta Série A. Com o marcador. Leris. Junto à linha lateral. Este adjunto. Um jogador de 41 anos de idade. Que tem acompanhado a carreira. Aproveita. A espaço. Stepinski. Aproveita o Kievo. Cruzamento de Jacki Arini. Atenção à insistência. O C. Diessi a jogar já em De Pauli. Bem no corte de Romagnoli. Para si. Começa a segunda parte. Abarcação. Ainda com perigo. Ainda o polaco a distribuir. Leris. O francês. O remato. O ressalto vai dar canto. Muito. Este paquetá. Deixa para Samu. Colocar em piateco. Desarmo é limpo. A bola para Diessi. Diessi. Até. A perder e a fazer falta. Será que é desta que vai ver amarelo? Aí está. Prima. Bola fora. Andréia Conti. A ganhar. Permitiu igualdade. A Piatec a tentar ganhar. Primeiro de Pauli. Aí está a Giacchiarini a bater. Muito largo. Bola diretamente para fora. Que oportunidade para o AC Milan. Piatec perto do gol. O remato e o golo. Marca. Faz o 2-1. Piatec uma autêntica máquina de fazer golos. Aí está. O seu sexto gol ao serviço do AC Milan neste campeonato. O décimo nono. Contando com aqueles que foram apontados pelo Genovana na primeira fase da temporada. Aí está. Piatec marca. Ao momento inicial. Uma jogada onde Piatec esteve perto do gol. E agora sim. A segunda. Aqui o roubo de bola. Excelente. Salar a tentar ganhar na luta com o Andréia Conti. A falta ofensiva. Agora até até vai. Excelente. De forma como dominou. Agora a tentar fugir a Samuno. É só o orçalto. Aqui falta. Para o Laxalto. Cruzamento. A sair. Perigoso. Piatec para o corte. Foi da barba. Uma exceção. Deixa em ir ao globo. É só o orçalto. O corte a surgir. Tentar ganhar aqui lá. Que salto. Tentar ganhar Suso. Não conseguir. Bola. Fogo. O pera de Giaccheraire. Sofre falta de Kessy. Libertar. Suso. A controlar. Marcado por Federico Barba. Vai para o cruzamento. Remate. Não saiu. E Sorrentino pensa que foi protestar por isso. É que estava por muito. Enfim. Suso. Boa a exceção. O passe. Samu. Avará fora do jogo. O jogo. A perder Suso. Em falta. Na entrada de Medi Leris. Aí está. E até já se afastou. Quem está lá é Xenhanoglu. Também bate bem. Suso. Funciona a barreira. Tentar a Leris. E Medi Jorini. Mexe Domenico Di Carlo. Procura. Cruzamento. Perigoso. Kessy para o gol. Não acerta na beleza. Que jogada excelente. Di Pauli. Ela chega até a Mai. Com perigo. Tenta o cruzamento. Pressionado. Corte. Cruzamento. A sair para o corte. Cruzamento. É Temai. Bem a acelerar. Kiin. A bola chega até Di Pauli. Cruzamento. O ressalto. A tentar ganhar. Aqui Samu. Cruzamento. Para o corte. Andriale. Tentar sair a jogar. Vem aqui a ganhar. Borini. Faz uma boa combinação com o Xenhanoglu. De que Samu. Mas acaba por perder a bola para Piatek. Ainda a ter a bola no meio de 13. O ressalto. Vai haver remate para o corte. De que Evo. Em dificuldades para chegar à igualdade. Xenhanoglu. A emenda. Bola a sair ao lado. Já pressionado. Falta. De. Kiin. Vamos ao livro. Vamos ao livro.